Olá, eu sou o Vinícius Teles e eu sou a Patrícia Figueira. Nós somos o casal Partiu e nós estamos hoje aqui em Sófia, na Bulgária. A Bulgária é um país pouco conhecido pelos brasileiros, é um país que está no leste europeu, faz parte da União Europeia e é o país da União Europeia mais próximo da Ásia. Eu e a Pathy saímos do Brasil há cinco anos, nós somos nômades digitais há cinco anos e nós, desde 2010, estamos viajando pelo mundo e nós escolhemos passar os últimos dois meses aqui na Bulgária e daqui para frente, ao longo desse vídeo, eu vou falar sobre uma série de experiências que a gente acabou obtendo ao longo desses cinco anos e algumas coisas que a gente aprendeu e a Pathy vai ficar controlando a câmera durante esse período, então eu vou ficar sozinho daqui para frente. A gente nasce em uma determinada cidade e quando a gente é criança a gente vai para a escola, a gente começa a aprender um determinado idioma, a gente começa a estabelecer relacionamentos, fazer amigos e depois a gente vai para a escola, mais segundo grau, depois a gente vai para a universidade e a gente vai fazendo mais amigos, a gente vai obtendo mais conhecimento. Depois disso, é natural que a gente acabe trabalhando naquele mesmo lugar, porque afinal a gente já fala aquele idioma, a gente já tem uma série de relacionamentos e além disso, a gente já estabeleceu uma base de conhecimento da própria cidade e tudo mais que nos facilita obter um trabalho e se fixar naquele lugar. Até por conta disso, é natural que a gente mais tarde acabe buscando uma casa nesse lugar, buscando se fixar e até mesmo construir família nesse lugar. É muito razoável que a gente vá acabar achando uma esposa ou um marido nessa própria cidade. Enfim, a nossa vida vai se desenvolvendo numa determinada cidade, porque é como se a gente estivesse construindo uma série de bloquinhos que estabelecem a nossa vida naquele lugar e isso de certa maneira faz sentido. É produtivo, naturalmente, você, por exemplo, buscar trabalho num lugar em que você fala o idioma. Isso é mais fácil do que num lugar em que você não fala o idioma. Da mesma forma, é mais produtivo e mais fácil você buscar trabalho num lugar em que você já tem uma série de relacionamentos, em que você entende a cultura, em que você entende as leis e assim por diante. E é por isso que, de um modo geral, as pessoas vivem a vida inteira no mesmo lugar ou, se não, numa mesma cidade, pelo menos num mesmo país. Mas, por outro lado, não precisa necessariamente ser assim. Não tem nada errado passar a vida inteira no mesmo lugar. Na verdade, faz bastante sentido e é muito produtivo em vários aspectos. E, obviamente, se você deseja, por exemplo, construir uma casa, é óbvio que você acaba tendo que se fixar em algum lugar. Muitas das vezes, até mesmo para construir a família, é mais fácil se você estiver fixado em algum lugar e assim por diante. O lado não tão legal de você ficar sempre no mesmo lugar é que, de certa maneira, acaba faltando variedade. Você estabelece uma rotina em um cotidiano em que, por maior que seja a cidade, por mais interessante que ela seja, acaba sendo tudo meio que mais do mesmo. Porque a vida inteira você, digamos, está inserido naquela cultura que você já está cansado de conhecer. Você está inserido naquela cidade que você já está cansado de conhecer. Você já conhece as coisas boas e as coisas não tão legais assim. Enfim, falta um pouco de diversidade na vida. Por que as pessoas, por exemplo, de um modo geral, adoram viajar? Adoram viajar justamente porque elas têm a oportunidade de ver outras coisas diferentes, experimentar comidas diferentes, vivenciar culturas diferentes, ver coisas que elas simplesmente não estão habituadas. Então, quando a gente viaja, a gente tem a oportunidade de trazer um pouco de variedade para a nossa vida. Esse grande problema, da maneira tradicional, como a gente vive, fixado no mesmo lugar, é que quase sempre a gente só tem a oportunidade de viajar ou de ir para um lugar diferente, tipo uma vez por ano, duas vezes por ano, quando a gente tira umas férias ou algo assim. E é sempre por pouco tempo. A gente não consegue se inserir tanto em um novo lugar, porque a gente está a vida toda inserido naquela cidade em que a gente mora. Então, esse é o problema e, além disso, é claro que quando você vive sempre no mesmo lugar, algumas coisas começam a cansar. Por exemplo, o trânsito das grandes cidades é uma coisa que é extremamente cansativa. Você, às vezes, passar uma, duas horas ou mais para chegar no trabalho e depois mais o mesmo tempo para voltar para casa ou até pior. Ao mesmo tempo, você, às vezes, ficar no mesmo trabalho durante muito tempo e aí tem aquela rotina que, depois de um tempo, passa a ser chata, porque, de novo, falta variedade. Então, essa realidade da vida tradicional, em que a gente está fixo no mesmo lugar, tem um trabalho que a gente tem que ir para ele, tem que voltar, enfrentar trânsito e depois enfrentar os outros problemas do dia a dia, tipo ir no supermercado, fazer as tarefas de casa e tudo mais, chega a um ponto que simplesmente cansa, porque é normal. Nós somos humanos e a gente gosta de variedade, de aprender coisas novas, e a gente tem curiosidade. Uma coisa legal que essa vida normal nos possibilita, do ponto de vista de variedade, é justamente experimentar novos sabores, experimentar pratos dos lugares que a gente está visitando e até mesmo ter a chance de estar em lugares muito bonitos, como, por exemplo, esse restaurante aqui. Esse é um restaurante aqui em Sofria que é impressionante, porque ele está na parte mais turística de Sofria, ele está no Boulevard Vitusha e, ainda assim, ele oferece não só um ambiente extremamente bonito, mas também pratos que são muito razoáveis do ponto de vista de preço. Então, por exemplo, o prato que eu pedi custa 6 euros, o prato que a Paty pediu custa 7 euros. É um pouco mais alto que o normal, porque é um lugar muito bonito, é um lugar que está em uma área turística. De um modo geral, os pratos aqui em Sofria saem na faixa de 4, 5 euros, mas, ainda assim, é muito acessível se você comparar com a maioria dos lugares do mundo, especialmente levando em conta o nível de qualidade que você tem, tanto da estética do lugar, do ambiente, de um modo geral, e a comida, propriamente dita. Então, essa variedade, a possibilidade de lidar, estar em lugares como esse, experimentar pratos novos, numa língua diferente, numa cultura completamente diferente, é algo que faz parte dessa variedade que a gente encontra por conta de viver cada hora em um lugar diferente do mundo. Você viu que lindo que é esse restaurante? Gente, em que lugar do mundo você come num restaurante lindo desse, paga 6 euros num prato maravilhoso, num almoço de dia a dia? Bem no sudeste asiático, que é considerado muito barato, você consegue esse tipo de coisa. A gente consegue pratos, assim, bem básicos por um dólar, mas isso aqui é uma experiência completamente diferente, e é algo que, pelo fato de nós estarmos aqui em Sófia, aqui na Bulgária, a gente tem acesso a esse tipo de experiência. E quando a gente está em outros lugares do mundo, a gente tem outras experiências igualmente interessantes, e às vezes também com uma faixa de preço muito boa. Ou seja, não é uma questão de ser rico ou nada disso, é uma questão de que cada lugar oferece algo especial pra gente e traz essa variedade que é muito legal pra nossa vida. Comida lá naquele restaurante realmente é muito bom, mas a melhor sobremesa aqui de Sófia é no confete, esse café que a gente vai ver aqui agora, e vamos tomar o melhor sorvete de Sófia. Esse é o melhor sorvete de Sófia, então, já viu, né? O Pati já estava pirando aqui pedindo três bolas. Rapaz, o que é isso? Claro que você está curioso pra saber quanto custa esse sorvete, então eu vou te falar. Custa 1,50 euros cada um, portanto, 3 euros os dois sorvetões. Que sorvete delicioso, ah, meu Deus do céu. Essa cidade acaba comigo. Por que é tão gostoso, tão barato, tão atrativo? Quando eu era criança, no começo da década de 80, estava lá com os meus seis anos de idade, em 1982, apareceu na minha casa um computador. E foi o primeiro computador ao qual eu tive acesso, era um CP200, um computador que hoje em dia seria completamente pré-histórico. Naquela época, havia, do ponto de vista dos cientistas e das pessoas que estavam na área da computação, havia essa promessa de que um dia, né, as pessoas, de um modo geral, teriam em suas casas um computador pessoal, um microcomputador. Havia a promessa de que esse microcomputador estaria, todos eles estariam conectados entre eles. E acreditava-se que um dia, as pessoas não precisariam mais trabalhar, por exemplo, num escritório. Elas poderiam, por exemplo, trabalhar de casa, se elas quisessem. Elas poderiam, na prática, trabalhar de qualquer lugar do mundo, se assim desejassem. E aquilo, na época, na década de 80, parecia um sonho absolutamente impossível e distante. Afinal, não existia a internet, não existia nem mesmo computadores, da maneira como a gente conhece hoje em dia. E não existia, obviamente, coisas como o iPhone e os iPads e coisas do gênero. Então, era um sonho muito distante a ideia de, por exemplo, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas, felizmente, tudo aquilo que foi prometido naquela época, do ponto de vista de avanço tecnológico, tudo aquilo aconteceu. E hoje em dia, a gente está mais do que habituado a essa ideia de todo mundo ter um computador e habituado com a ideia de até mesmo coisas que, eu acho que naquela época, não se concebia de forma tão forte assim, quanto ter um computador incrível no próprio bolso. Se você pegar hoje o que é um smartphone, o que é um tablet, esses são computadores de extremo desempenho comparado com o que existia lá na década de 80 e todos ligados à internet, todos interconectados. E isso muda, de fato, permite que a gente possa trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas, o avanço da tecnologia, embora tenha acontecido, ele não viu um reflexo do ponto de vista do avanço da mentalidade das pessoas e dos seus hábitos e dos seus costumes. Porque, de um modo geral, a tecnologia avança muito mais rápido do que o comportamento das pessoas. Então, embora hoje, todo mundo ou grande parte das pessoas tenha a possibilidade, por exemplo, de trabalhar de qualquer lugar do mundo, muito pouca gente utiliza isso na prática. E a razão disso não é porque falta tecnologia ou porque falta condições, mas, talvez, porque falta para a gente mesmo ter essa ideia de que é possível, de que dá e a gente, então, começar a buscar formas de fazer isso. Há cinco anos atrás, um pouco por acaso, nós acabamos começando nessa vida nômade. E nós deixamos o Brasil e passamos a viajar pelo mundo enquanto a gente trabalha de qualquer lugar do mundo. Isso aconteceu porque, quando a gente estava no Brasil, a gente já trabalhava de casa há alguns anos e depois a gente queria simplesmente mudar para uma outra cidade. que, originalmente, era Buenos Aires, na Argentina. Essa mudança, quando ocorreu, e a gente finalmente chegou em Buenos Aires, a gente já não tinha mais nada, a gente já tinha vendido tudo o que tinha no Brasil, a gente tinha só uma mala com a gente, e foi quando surgiu essa ideia de, ao invés de parar em Buenos Aires, continuar viajando pelo mundo. E a maneira como a gente faz isso é a seguinte, nós, de um modo geral, nesses últimos cinco anos, a gente passou por mais de 60 países, e em cada um dos lugares que a gente vai, em cada cidade que a gente vai, a gente fica até um máximo de 90 dias. Esses 90 dias é porque, de um modo geral, a gente visita essas cidades como turistas, e o visto de turista, para a gente, para o brasileiro, em grande parte do mundo, é de até 90 dias em cada lugar. Então, a gente fica numa cidade, até três meses, nessa cidade a gente aluga um apartamento por temporada, e nesse apartamento por temporada, normalmente a gente tem toda a infraestrutura necessária, para poder trabalhar de lá. No meu caso, eu sou desenvolvedor de software, eu tenho uma empresa no Brasil, e eu trabalho para a minha própria empresa, mantendo um produto que a gente tem lá, e isso é o que viabiliza, do ponto de vista financeiro, da minha parte. A Pathy, por outro lado, é fotógrafa de casamento. Então, por conta do trabalho dela, que envolve ter que naturalmente ir a um casamento, a gente ia ao Brasil a cada ano, durante três, quatro meses, ela fazia uma série de eventos nesse período, e depois, o resto do ano, os outros nove meses, a gente estava viajando pelo mundo, e ela estava tratando as fotos dos casamentos, fazendo álbuns, e assim por diante. Então, essa era a maneira como a gente viabilizava, do ponto de vista financeiro, no meu caso, com o software e com o produto que a gente tem na minha empresa, no caso da Pathy, com o trabalho dela com a fotografia. E, de uma forma ou de outra, a gente sempre fica até esse máximo de três meses em cada lugar, sendo que, às vezes, a gente pega uma determinada parte do mundo, visita de uma maneira um pouco mais rápida, para conhecer várias cidades de uma vez, identificar qual delas a gente gosta mais, e depois a gente volta com mais tempo naquelas cidades que a gente gosta, e passa uma temporada maior lá. É o que aconteceu, por exemplo, aqui em Sofia, que a gente já teve aqui no passado, mais rapidamente, a gente viu que gostou da cidade, e hoje em dia, por exemplo, a gente voltou e passa mais tempo aqui, nesse momento. É importante dizer que isso não é uma viagem de férias, e não é uma viagem como se fosse um mochilão, que a gente está o tempo todo passeando, fazendo turismo, e simplesmente conhecendo lugares bonitos, e tirando fotos. Não é exatamente assim que as coisas funcionam. Na verdade, nós estamos o tempo todo trabalhando, não trabalhando no lugar, não trabalhando para o lugar em que a gente está, para o país em que a gente está, estamos trabalhando para os nossos próprios negócios que estão no Brasil, mas, de um modo geral, a maior parte do tempo, a gente está, de fato, trabalhando, seja em casa, ou seja em algum café, em alguma área da cidade, mas não é como se a gente estivesse o tempo todo só passeando e fazendo turismo. Muito pelo contrário, a gente tem uma preocupação enorme com o trabalho, a gente gosta do trabalho que a gente faz, e a gente tenta ser o mais produtivo possível no nosso dia a dia. E isso implica, na verdade, estar a maior parte do tempo não passeando, não conhecendo a cidade, mas, no fundo, ficando parado em casa ou em qualquer lugar que seja, fazendo o trabalho que a gente se propõe a fazer. Se a gente está trabalhando, então, qual é o sentido disso? Ou seja, por que a gente não fica simplesmente parado em um só lugar? Por que a gente está indo de um lugar para o outro? Por que, por mais que a gente esteja trabalhando, o fato de mudar de cidade de tempos em tempos, ela traz para a nossa vida essa variedade que a gente queria ter. Ela satisfaz a nossa curiosidade, porque em cada lugar a gente está numa cultura diferente, a gente está inserido numa língua diferente, a gente tem acesso a pratos diferentes que a gente pode experimentar, a gente tem acesso, de fato, a experiências novas que a gente não conseguia ter quando a gente estava parado numa mesma cidade no Brasil. mesmo que a gente estivesse também viajando por dentro do Brasil, a gente teria também um certo nível de variedade, mas ainda assim, estaríamos expostos a uma cultura que a gente já conhece. Então, mesmo que a gente esteja aqui trabalhando a maior parte do tempo, toda vez que a gente vai almoçar fora, ou que a gente vai num supermercado, ou que a gente vai fazer as coisas mais simples que você puder imaginar, a gente sempre está aprendendo algo novo e sendo exposto a alguma coisa diferente. Bom, isso traz algumas consequências e nem todas são exatamente positivas. Do ponto de vista do trabalho, eu devo dizer que, sinceramente, não é tão produtivo trabalhar dessa forma quanto é produtivo você ficar parado numa cidade a vida inteira. Porque, quando você está viajando, querendo ou não, as próprias mudanças de um lugar para o outro fazem com que você perca tempo. Além disso, a própria adaptação ao novo lugar, por exemplo, toda vez que a gente chega numa cidade nova, os primeiros 3, 4 dias são extremamente caóticos porque a gente ainda precisa se situar do ponto de vista de supermercado, de restaurante, de tudo que você puder imaginar e isso toma tempo. E, além disso, quando a gente está trabalhando, a gente está numa cidade nova, a gente também quer curtir a cidade nova, a gente também quer conhecer os lugares novos e a gente acaba gastando também um tempo com isso, o que afeta a nossa produtividade no trabalho. Por outro lado, quando a gente está dedicando bastante tempo para o trabalho numa cidade nova, a gente também se sente mal pelo fato de que a gente não está aproveitando a cidade, a gente não está curtindo esse lugar novo que a gente está conhecendo. Então, é uma experiência um pouco esquisita porque você não está de férias, portanto, você não está completamente livre e tranquilo para curtir a cidade, você também não está só trabalhando, então você não está com a cabeça só dedicada ao trabalho, você também está pensando naquelas coisas que seriam meio que de férias, do turismo, do passeio e tudo mais, isso tudo cria um certo incômodo e um certo conflito na nossa mente e é um conflito e um incômodo que a gente carrega o tempo todo e faz parte dessa vida, é algo que a gente simplesmente teve que ao longo do tempo ir aprendendo a lidar e ir aprendendo a viver com isso. O interessante do mundo é que existem diferenças entre os lugares, então, por exemplo, existem lugares que são muito bons para você turistar ou relaxar e fazer recriações de um modo geral porque são lugares mais propícios para isso como é o caso de lugares com praia mas com uma infraestrutura não muito boa de internet nesses lugares é muito melhor você simplesmente relaxar, curtir e tomar um banho de mar existem outros por outro lado que, por exemplo, não tem praia não tem tantos lugares turísticos assim para você visitar que são cidades talvez mais simples porém com uma boa infraestrutura de trabalho é o caso, por exemplo, aqui de Sófia é uma cidade que é muito boa para se trabalhar porque não tem praia por perto realmente tem poucas atrações turísticas você consegue praticamente percorrer todas as atrações turísticas numa tarde com grande facilidade então o resto do tempo para a gente ficar em casa trabalhando não é um problema porque a gente não se sente mal não se sente achando que está perdendo alguma coisa é claro a cidade tem muito a oferecer mas não é uma coisa desesperadora assim que se você não tiver fazendo um passeio por exemplo turístico você vai ficar preocupado então a gente também observa que existem muitas diferenças do ponto de vista das próprias pessoas de como elas reagem a você então aqui tem lugares que a gente vê que é muito fácil de você fazer amigos e tem outros que não são tão fáceis assim em parte às vezes até pela questão do idioma tem lugares em que tem muita gente que fala inglês e você pode usar o inglês para se comunicar com essas pessoas tem outros lugares que quase ninguém fala inglês e aí óbvio fica mais difícil de você estabelecer uma conexão e estabelecer uma amizade existem lugares no mundo em que a própria língua é mais próxima do português isso também facilita a nossa vida existem outros que são bem diferentes por exemplo aqui na Bulgária a língua além de ser muito diferente da nossa é uma língua que usa um alfabeto também completamente diferente do nosso a gente usa o alfabeto latino aqui eles usam o cirílico se você vai por exemplo num país árabe você tem o mesmo problema o alfabeto que se usa lá é o árabe você não tem ideia do que está escrito e assim por diante então esse é um outro aspecto que também muda de um lugar para o outro uma outra coisa importante e relevante para o nosso caso é a própria infraestrutura de trabalho tem lugares que você vai em que a internet é espetacular e aí pelo fato da internet ser muito boa é muito fácil da gente trabalhar remotamente para o Brasil tem outros em que a internet é mais precária e dificulta muito a nossa vida existem lugares em que você tem uma grande variedade por exemplo de cafés e restaurantes com acesso fácil à internet isso também facilita a vida enquanto tem outros em que é muito raro você achar algum que tenha e isso também dificulta do ponto de vista de trabalho à medida que a gente vai viajando a gente vai conseguindo identificar cada um desses lugares e a gente até mesmo monta os nossos roteiros e os nossos planos de viagem de acordo com os nossos planos de trabalho se a gente quer estar em um lugar que a gente quer ser mais produtivo óbvio que a gente vai para uma cidade em que a gente sabe que já tem uma infraestrutura melhor do que uma outra para esse tipo de coisa então esse conhecimento de mundo é como se a gente estivesse vivendo numa grande cidade em que a gente conhece cada parte da cidade a gente sabe onde é que é a parte da balada onde é que é a parte que tem restaurantes legais onde é que é a parte que você vai porque é onde você faz as compras e assim por diante o mundo ele meio que funciona assim e os países meio que tem vocações nesse sentido por exemplo um outro aspecto interessante é a própria saúde não sei se você sabe mas é comum ou está se tornando cada vez comum o chamado turismo médico é quando uma pessoa vai para um outro país ou para uma outra cidade para fazer um tratamento lá porque é mais negócio para ela do que onde ela estava por exemplo recentemente há alguns meses nós estávamos na Itália a parte começou a ter um problema de saúde e nós sabíamos que ela poderia ser muito melhor atendida e com preços muito melhores aqui em Sófia na Bulgária então ao invés da gente tentar avançar com o tratamento lá a gente preferiu voltar para a Bulgária vir aqui para a Sófia onde a gente já tinha estado no verão a gente veio para cá no inverno e a gente nos últimos dois meses ela se tratou aqui ela foi ao hospital várias vezes foi uma excelente decisão porque a gente sabia que aqui tinha um ótimo hospital que poderia cuidar dela onde todo mundo falava inglês bem onde os preços eram muito bons os equipamentos de altíssima qualidade e tudo mais então isso é algo que a gente também vai descobrindo à medida que a gente vai conhecendo melhor o mundo e conhecendo o que cada um dos lugares do mundo tem a oferecer para a gente na segunda parte desse vídeo eu vou falar sobre uma das lições mais importantes que nós aprendemos ao longo dessa nossa vida nômade ela tem a ver com acomodação é algo extremamente relevante eu vou falar bastante sobre isso nos próximos minutos mas antes disso eu gostaria que você me acompanhasse porque eu quero te mostrar um pouco aqui da cidade de Sófia eu vou te mostrar algumas coisas diferentes alguns lugares um pouco diferentes do usual alguns prédios que tem a ver com a cultura daqui da Bulgária e tudo isso é muito importante todos esses lugares diferentes são particularmente importantes para saciar a curiosidade que a gente tem de entender como as coisas são em outras partes do mundo então antes de falar sobre acomodação por favor me acompanhe nessa jornada de alguns minutos aqui pela cidade de Sófia esse aqui do lado é o Teatro Municipal de Sófia é um dos prédios mais bonitos da cidade e ele fica em frente a uma praça a um parque na verdade muito bonito bastante frequentado e fica particularmente lindo no verão a gente agora está no inverno então as árvores ainda estão assim tanto quanto sem folhas e tudo mais mas daqui a uns dias vai estar tudo florido tudo bonito é um lugar muito bacana aqui no centro de Sófia aqui atrás de mim está Alexander Neves que é uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo e é um dos maiores símbolos da cidade de Sófia antes da gente ver aqui na Bulgária a primeira vez há alguns anos até então a gente talvez nunca tivesse visto uma igreja ortodoxa e foi aqui que a gente começou a ter contato com isso e começou a ter contato com essa cultura diferente da nossa embora seja também uma igreja cristã ela segue rotinas e tradições diferentes e naturalmente tem uma arquitetura de igreja diferente um interior diferente então uma das variedades que a gente acaba encontrando no mundo naturalmente é essa variedade de igrejas e prédios e monumentos de um modo geral porque seguem culturas completamente diferentes da nossa essa aqui atrás de mim é uma igreja ortodoxa russa qual a diferença entre uma igreja ortodoxa russa para uma igreja ortodoxa búlgara bom do lado de fora dá para perceber a diferença em relação a gigantesca Alexander Nevsky o formato é diferente mas e do ponto de vista das tradições como é que é a diferença do lado interno como é que é a diferença dos rituais bom tudo isso são algumas das coisas interessantes que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai viajando pelo mundo a gente descobre o que tem essas coisas e a gente começa a entender quais são as diferenças entre elas quais são as características e até mesmo a diferença em relação àquilo que a gente está acostumado por exemplo a igreja católica no Brasil o formato delas a arquitetura e assim por diante essa é uma das partes mais visitadas de Sófia são ruínas bastante antigas dos tempos romanos e lá atrás também uma das construções mais antigas de Sófia que foi transformada numa igreja há muito tempo atrás e é interessante porque esse lugar ele fica entre alguns prédios públicos importantes aqui de Sófia então aqui na minha frente tem a presidência aqui em volta tem uma série de prédios de ministérios aqui da Bulgária e lá atrás tem um hotel muito grande para lá tem algumas lojas e no meio disso tudo está esse patrimônio histórico aqui impressionante super bonito e que é um dos lugares mais visitados aqui de Sófia esse prédio aqui atrás são uma lembrança dos tempos comunistas aqui da Bulgária e eles servem para a gente aprender um pouco sobre a história e até mesmo sobre política e as consequências de certas políticas em comparação com outras então nesse processo de viajar pelo mundo a gente também aprendeu muito e a nossa própria visão política mudou muito a partir do momento que a gente teve a chance de ver como as coisas de fato funcionavam em determinados lugares como aqui por exemplo e teve a chance de conversar com as pessoas que viveram naquele tempo e viveram situações muito diferentes das que nós estamos habituados lá no Brasil esse prédio aqui atrás de mim é o antigo banho turco aqui de Sófia ele já não funciona mais como um banho turco ou como um haman ele hoje em dia é um museu afinal de contas o que é um banho turco isso é uma das muitas coisas que a gente descobriu viajando pelo mundo a gente passou bastante tempo na Turquia também e a gente teve a oportunidade de inclusive frequentar alguns banhos turcos alguns hamanes lá e a gente aprendeu o que é e é uma das coisas interessantes que essa vida traz de novidade porque é algo completamente fora do que a gente está habituado uma das coisas legais aqui de Sófia é que a gente tem acesso a água mineral de alta qualidade de graça aqui no centro da cidade é só vir trazer sua garrafinha e se servir à vontade essa é a água mineral de verdade que vem e já chega inclusive aqui quentinha é uma água que vem da montanha que tem aqui perto e ela tem propriedades minerais excepcionais e está disponível de graça para todo mundo aqui na cidade agora eu vou falar sobre uma das lições mais importantes que nós aprendemos ao longo desses cinco anos em 2012 a gente fez uma viagem para a Austrália e a gente ficou inicialmente em Sydney Austrália é um lugar interessante porque quase todo mundo naturalmente já ouviu falar da Austrália e muita gente sonha em conhecer a Austrália é aquele lugar extremamente distante que todo mundo considera muito bonito e que a maioria das pessoas que visita de fato adora e volta para o Brasil apaixonada pelo lugar então quando nós fomos para a Austrália nós tínhamos uma expectativa bastante grande de que a gente também viesse a gostar e chegando lá estranhamente a nossa experiência acabou não sendo assim tão boa e a gente não saiu com a melhor das impressões da cidade de Sydney existe uma série de razões para isso mas a primeira delas é porque e eu acho que é importante mencionar aqui cada pessoa quando está viajando tem uma experiência diferente da outra não dá para você considerar que porque uma pessoa gostou muito de um lugar ou até mesmo porque quase todas as pessoas do mundo gostaram daquele lugar não quer dizer que por causa disso você vai gostar também por várias razões a primeira tem a ver com as suas afinidades às vezes você simplesmente não gosta das coisas que aquela cidade tem para oferecer ou essas coisas não te interessam tanto assim ou então tem a ver puramente com uma questão de circunstância por exemplo quando você visita aqui mesmo Sofya durante o verão a experiência é muito diferente da experiência de visitá-la no inverno por quê? porque a estação do ano muda muito a cidade aqui por exemplo você vai ver que as árvores elas não têm folha durante o inverno elas ficam um tanto feias mas se você olhar como elas ficam no verão elas são lindas se você olhar como elas são no outono elas são mais lindas ainda extremamente coloridas então a própria estação do ano faz muita diferença e faz diferença também em função da temperatura em função da quantidade de chuva ou de sol então às vezes uma determinada pessoa visitou um lugar e gostou muito porque todas as circunstâncias foram favoráveis naquele momento e você pode talvez ir para aquele lugar numa outra circunstância completamente diferente e portanto ter uma experiência diferente e acabar não gostando isso é algo basicamente comum e é por essa razão que muitas das vezes você tem que ter cuidado quando você vê por exemplo uma lista de lugares que definitivamente você deve conhecer definitivamente você não pode viver sem conhecer aqueles lugares e tudo mais essas listas elas na prática não fazem absolutamente nenhum sentido porque cada pessoa é única e completamente diferente e tem preferências que não tem nada a ver com as preferências da pessoa que por exemplo fez aquela lista então esse é um primeiro ponto que a gente descobriu viajando pelo mundo tem lugares que a gente gosta e que a maioria das pessoas não gosta e tem lugares que a gente não gosta muito mas a maioria das pessoas adora no caso específico de Sydney o que aconteceu foi que nós erramos feio na acomodação veja a Austrália é um lugar muito caro e mesmo naquela época quando a gente foi em 2012 o real não estava tão desvalorizado quanto ele está hoje quando eu estou gravando esse vídeo mas ainda assim a Austrália era um lugar já bastante caro para a gente e a acomodação e todos os outros aspectos da vida lá eram mais caros do que o nosso orçamento então a gente tinha que ser muito cuidadoso obviamente quando você tem uma vida como essa e você está viajando um dos fatores que mais pesam no seu orçamento é a acomodação a acomodação é uma parcela muito significativa do quanto você gasta e até por conta disso a gente precisa ser muito cuidadoso lá em Sydney a gente não conseguiu encontrar facilmente um apartamento que a gente pudesse alugar e coubesse dentro do nosso orçamento então a maneira que a gente teve que lidar com isso foi para começo de conversa ao invés de buscar um apartamento de repente buscar um quarto dentro de um apartamento e foi o caminho que a gente percorreu além disso a gente se propôs a ir para uma parte da cidade onde o aluguel desse quarto fosse mais barato e aí vem o primeiro erro que a gente cometeu o primeiro erro que a gente cometeu foi buscar a acomodação usando como principal fator de decisão o preço isso é algo que é muito comum existem vários nômades que mesmo depois de algum tempo nessa vida ainda cometem isso que na minha opinião é um erro você nunca deveria de fato buscar a acomodação apenas pensando no preço dela por quê? porque quase sempre quando você faz uma busca por acomodação você pode negociar o valor então é melhor você buscar a acomodação de acordo com aquele lugar que melhor proporciona as condições que você gostaria de ter se você achar esse lugar você tenta então trabalhar o valor com a pessoa que está alugando esse lugar para chegar no valor que você possa pagar muitas das vezes isso funciona e você vai ficar melhor acomodado do que se você simplesmente estivesse procurando no primeiro momento o lugar que tem o preço que cabe no seu orçamento mas enfim naquela época sinceramente eu não tinha essa noção então eu fiz a escolha baseada apenas no preço e essa escolha fez com que a gente ficasse hospedado numa casa que era muito boa era uma casa no subúrbio de Sidney numa área muito bonita no subúrbio no caso lá significa uma área residencial com casas daquelas enormes bonitas extremamente grandes e assim por diante nós fomos parar numa casa que tinha se eu não me engano uns quatro quartos boa parte desses quartos eram alugados para visitantes como a gente e era uma casa realmente fascinante se você olhava ela de fora ela era linda e por dentro ela era ainda mais bonita o quarto que a gente alugou era fantástico era excepcional parecia um quarto de hotel cinco estrelas exceto que ele cabia no nosso orçamento qual que era o problema desse lugar? ele era muito distante do centro de Sidney era distante ao ponto de realmente afetar negativamente a nossa experiência então para que a gente chegasse nesse bairro a gente tinha que pegar um trem e passar uma hora nesse trem para chegar no centro de Sidney e depois uma hora para retornar de volta quando a gente chegava na estação de trem lá do bairro a gente precisava andar outros 20 minutos para chegar na casa propriamente dito então o nosso esforço para por exemplo sair da casa e ir até o centro de Sidney para poder fazer um passeio ou algo do gênero ele envolvia andar 20 minutos até uma estação de trem depois esperar o trem por não sei quanto tempo e depois ficar mais uma hora dentro do trem isso pode não parecer grandes coisas afinal de contas a maioria das pessoas nas cidades grandes no Brasil gasta até às vezes mais tempo do que isso para chegar no trabalho ou para voltar para casa esse tipo de distância e o esforço envolvido para chegar na área que você quer visitar na cidade não é tão significativo assim não tem um impacto tão grande quando você vai passar dois, três dias em um determinado lugar beleza vai ser cansativo mas você se vira e consegue ter uma experiência razoável porém a gente ia ficar lá um mês inteiro ficar um mês inteiro nessas condições não é muito legal porque você acaba ficando se sentindo desmotivado a sequer sair de casa para fazer alguma coisa e além disso a área em que a gente estava era uma área em que não existia praticamente comércio então se a gente quisesse comprar alguma coisa até mesmo fazer compras de supermercado para levar para casa praticamente não tinha nada por lá porque era uma área realmente residencial em que as pessoas faziam tudo de carro então a nossa experiência ficou bastante comprometida tanto pelo esforço envolvido em sair de casa e voltar quanto pela dificuldade de conseguir qualquer coisa por ali e ainda tinha o fato de que na Austrália de um modo geral as coisas fecham muito cedo então por exemplo cinco horas da tarde não tinha mais absolutamente nada aberto na maior parte dos lugares em Sidney e especialmente na área em que a gente estava ficando hospedado então se a gente esquecesse de comprar alguma coisa já era só no dia seguinte porque você não ia ter acesso a mais nada porque tudo era muito complicado nesse sentido obviamente havia vários outros fatores que influenciavam a nossa experiência lá em Sidney esse foi apenas um deles mas foi um fator bastante marcante porque a gente viu que atrapalhou muito e além disso tinha um custo significativo porque o transporte especialmente em países desenvolvidos muitas das vezes ele é bastante caro e ele era muito caro lá em Sidney então se por um lado a gente economizou pelo fato de ter pago um aluguel menor a gente acabou gastando muito pelo fato de ter que pegar esse transporte todo dia e também gastou muito tempo o nosso tempo de estar em um lugar que é caro já é um tempo naturalmente mais caro e se você passa duas horas e meia três horas só em transporte você está fazendo um negócio que é muito ruim por outro lado há algum tempo atrás a gente ficou na cidade do Porto em Portugal e a gente encontrou um apartamento lá que era lindo fantástico ele ficava extremamente bem localizado a 200 metros da praça mais central da cidade e ele era um pouco acima do nosso orçamento entretanto pelo fato dele ser tão bem localizado todo o tempo que a gente passou lá de quase dois meses a gente praticamente nunca usou o transporte público então se por um lado a gente gastou um pouco mais na acomodação a gente não gastou praticamente nada no transporte e uma coisa meio que compensou a outra então isso é só para mostrar que acomodação ela faz muita diferença mas não é apenas pela distância veja quando a gente está viajando dessa forma a gente passa muito tempo dentro de casa trabalhando então é importante que o apartamento em que a gente fique tenha uma infraestrutura adequada começa naturalmente por ter um acesso à internet adequado isso é obviamente fundamental para a gente que trabalha remotamente para o Brasil mas além disso por exemplo é importante que tenha uma mesa onde você possa colocar o seu notebook e trabalhar com um notebook em cima da mesa é importante que tenha cadeiras e que essas cadeiras sejam confortáveis e você possa usar diante da mesa e ter como se fosse uma mesa de trabalho decente isso é difícil de achar não é tão fácil assim é importante que naturalmente você tenha uma cama confortável que você possa dormir bem lembrando de novo isso não é uma viagem do tipo mochilão férias e tudo mais você tem que repousar bem porque no dia seguinte você tem que trabalhar é importante que você tenha uma cozinha bem equipada que você tenha utensílios que você tenha tudo o que você precisa para por exemplo cozinhar que você tenha uma geladeira com espaço suficiente para você fazer as compras do supermercado e de alguns dias e ter tudo lá naquela geladeira é extremamente importante que você tenha uma máquina de lavar roupa porque esse ponto é um ponto fundamental de gastar tempo você não vai querer gastar tempo lavando roupa você precisa naturalmente de uma máquina de lavar roupa então existem vários fatores que você precisa resolver dentro de casa e vários fatores que você precisa resolver em relação à distância que essa casa está dos lugares que interessam na cidade então na nossa experiência o que a gente viu é que no caso de Sidney o fato de nós termos feito uma escolha ruim afetou imensamente a opinião que a gente passou a ter e a percepção que a gente teve da cidade se a gente tivesse ficado melhor acomodado a nossa percepção certamente teria sido completamente diferente com o passar do tempo visitando outros lugares do mundo nem sempre a gente conseguiu ficar tão bem acomodado assim por mais que a gente tivesse passado a ser muito crítico com isso e tivesse passado a se esforçar muito para isso a gente realmente dedica um esforço gigante você não faz ideia em termos de planejamento e o cuidado que a gente tem para acertar na acomodação hoje em dia é indescritível mas infelizmente nem sempre a gente consegue e o que a gente descobriu ao longo desses 5 anos é que praticamente todas as vezes que a gente ficou mal acomodado a gente saiu com uma impressão não tão boa assim da cidade porque de fato a acomodação ela corresponde na minha opinião a talvez 50% ou mais da percepção que você vai ter daquele lugar se você conseguir ficar bem acomodado já é quase certo que você vai gostar do lugar mas se você ficar mal acomodado é uma tragédia e se você estiver visitando um lugar como um casal como é o nosso caso que estamos visitando eu e a Pathy juntos se você faz uma escolha errada e normalmente no casal existe uma pessoa que é responsável pelo planejamento e outra pessoa é responsável por outras coisas se você faz uma escolha errada eventualmente a outra pessoa que não é responsável pelo planejamento ela vai ficar ressentida é natural que seja assim ela vai falar poxa mas por que a gente veio parar nesse lugar aqui assim tão ruim isso afeta a experiência e afeta inclusive do ponto de vista do relacionamento dentro de casa não é uma coisa legal então acredite quando eu digo isso uma das coisas mais mais importantes nessa vida nômade é definitivamente acertar na acomodação infelizmente esse vídeo já está um tanto longo a acomodação tem uma série de estratégias bem importantes que a gente usa para poder acertar nela uma delas por exemplo é eu tenho uma técnica que eu desenvolvi em que literalmente em 5 minutos eu consigo saber qual é o melhor lugar para ficar dentro de qualquer cidade do mundo eu preciso de 5 minutos apenas de uma conexão à internet e eu digo para você exatamente quais são as melhores áreas da cidade para se acomodar é uma técnica que eu desenvolvi com o tempo porque eu tive e é algo que tem um valor imenso para quem está viajando essa técnica bem como uma série de outras coisas que nós descobrimos ao longo desses 5 anos a gente resolveu colocar em um livro veja 5 anos é muito tempo e é muita coisa que a gente passou nesse período a respeito de questões como acomodação trabalho saúde relacionamentos finanças enfim uma infinidade de questões que afetam essa vida nômade por conta disso a gente decidiu escrever um livro eu estou escrevendo esse livro sobre toda essa logística da vida de um nômade digital esse livro vai ser lançado no dia 30 de junho de 2016 então alguns meses à frente em relação ao momento que eu estou gravando esse vídeo agora e se você quiser você já pode inclusive participar da criação desse livro eu tenho conversado com muitas pessoas que têm interesse em virar nômade e tenho pedido a elas para que me falem qual que é a principal dúvida delas eu já coletei várias dessas dúvidas e muitas delas já estão respondidas no livro então se você quiser participar e você quiser também trazer as suas dúvidas e tê-las contempladas no livro eu te convido a visitar o site casalpartiu.com.br lá você vai ter todas as informações sobre o livro sobre o lançamento do livro e pode inclusive começar a participar desde já não só trazendo as suas dúvidas mas inclusive me ajudando na revisão do livro então eu peço a você que visite o site casalpartiu.com.br e lá também você vai encontrar um vídeo explicando exatamente como eu faço para descobrir em qualquer lugar do mundo como é que você faz para determinar os melhores lugares para ficar naquela cidade mas não é só isso nesse vídeo eu vou falar também sobre as técnicas que a gente usa para encontrar acomodação eu vou falar sobre quais são as ferramentas que a gente usa no mundo inteiro para poder encontrar a melhor acomodação e essa é parte das coisas que a gente descobriu ao longo desses anos e que tem um valor imenso e pode ajudar muito a quem como você tem interesse em ter essa vida de noma digital também então é só acessar casalpartiu.com.br bom para encerrar esse vídeo eu quero agradecer pelo tempo que você passou aqui comigo e sugerir como principal dica que você tenha extremo cuidado na hora de buscar acomodação não importa se você vai fazer uma viagem como nômade se você vai fazer uma volta ao mundo ou se você vai simplesmente fazer uma viagem de férias acredite no que eu vou te falar acomodação a escolha da acomodação é um dos pontos mais importantes disparado para a sua viagem porque se você errar nisso é muito provável que todo o esforço que você fez em outros setores da sua viagem vá por água abaixo porque é muito difícil você ter uma boa experiência quando você está mal acomodado então assim primeira coisa de todas invista tempo e planejamento nessa parte em buscar a acomodação que te atenda para isso você precisa saber exatamente primeiro o que é a acomodação que te atende quais são as coisas que você precisa encontrar nessa acomodação no meu caso por exemplo eu preciso que tenha uma mesa eu preciso que tenha cadeira eu preciso que tenha máquina de lavar roupa eu preciso que tenha conexão com a internet eu preciso que tenha uma boa cama e mais algumas outras coisinhas mas talvez para você seja um pouco diferente de repente você precisa de uma boa televisão por exemplo eu não preciso mas um monte de gente precisa de repente você precisa de outras coisas você precisa saber o que é monta uma lista define o que você precisa e busca a acomodação que tenha tudo isso mas que sobretudo esteja numa área da cidade adequada que não seja muito longe dos lugares que você quer visitar por exemplo e é por isso que é tão importante saber quais áreas são essas lembre-se vai lá casalpartigo.com.br tem um vídeo que você vai ver em 5 minutos como é que você faz para descobrir qual é o melhor lugar para ficar em qualquer cidade do mundo uma vez que você tenha encontrado uma acomodação adequada no melhor lugar da cidade e negocie não assuma que o preço que está lá é o preço que necessariamente você vai ter que pagar seja qual for a forma de acomodação que você busca quase sempre é possível negociar então tenha isso em mente para você ter uma boa viagem e especialmente para você ter uma boa experiência como Noma Digital acomodação é mais de 50% do caminho andado se você resolver bem isso o resto quase que se resolve por conta própria se você viu esse vídeo e você tem interesse em se transformar em um Noma Digital eu te entendo que realmente é uma vida bastante interessante e se você não sabe exatamente como viabilizar essa vida eu também te entendo porque a maioria das pessoas às vezes se sente perdida diante do que fazer e uma das grandes dúvidas é sempre em relação à questão financeira que a gente fica pensando assim poxa, mas como é que a gente faz para viabilizar isso e para a pessoa tem que ser muito rica para viajar assim isso não é exatamente verdade um dos nossos pequenos segredos e de muitos outros nômades é que a gente viabiliza isso porque a gente não tem uma casa fixa para cuidar no Brasil quando a gente morava no Brasil a gente tinha uma série de despesas com a casa com o lugar em que a gente morava a partir do momento que a gente deixou de ter essa casa todas as despesas que a gente deixou de gastar com elas a gente passou a pegar esse dinheiro e colocar na viagem para falar a verdade o nosso orçamento é exatamente o orçamento que a gente já tinha naquela época ou seja a gente não gasta mais do que a gente já gastava naquela época inclusive a maior parte do tempo nesses 5 anos a gente tem gasto menos durante o mês do que a gente gastava morando fixo lá no Brasil agora a grande questão obviamente é você ter um trabalho que viabilize você fazer de qualquer lugar do mundo talvez esse hoje não seja o seu caso mas não quer dizer que ele não possa vir a ser nesse livro que eu estou escrevendo eu entrevistei vários outros nômades digitais do Brasil e com todos eles eu conversei sobre exatamente essa questão do trabalho cada um deles viabilizou de uma maneira diferente cada um deles faz algo diferente do outro então essas experiências elas vão estar lá no livro como exemplos do que é possível fazer talvez um desses exemplos seja adequado para o seu caso seja adequado em função das habilidades que você tem em função daquilo que você pode oferecer para o mundo se não talvez algum desses casos possa lhe dar uma ideia do que você pode criar e fazer para viabilizar isso mas uma coisa é certa se você quer virar nômade é uma questão de você ter isso como um foco e portanto pesquisar mais a respeito disso estudar mais o assunto estudar formas de viabilizar isso e com o tempo criar uma solução não quer dizer que vai acontecer da noite para o dia sinceramente não foi da noite para o dia com a gente e não foi da noite para o dia com nenhum dos outros nômades que eu entrevistei em todos os casos levou bastante tempo mas acabou sendo possível porque as pessoas focaram nisso se planejaram se estruturaram para viabilizar e para ter uma vida como essa portanto se você quiser ter uma vida como essa e não sabe ainda como fazer não se assuste pelo fato de ainda não saber como fazer simplesmente saiba que dá nós somos testemunho de que dá de que é possível nós não somos especiais não somos nada demais muito diferente de você nós apenas fizemos um dever de casa ao longo do tempo que acabou viabilizando isso então dá certo para você também se você decidir que esse é o caminho que você quer trilhar e se você decidir por isso saiba que realmente é um caminho muito legal a gente está fazendo isso nos últimos 5 anos não tem a menor intenção de parar porque realmente é uma vida muito interessante a possibilidade de conhecer tantos lugares novos pessoas novas culturas novas e ter essa variedade na nossa vida é absolutamente impagar então se esse for o seu caminho eu espero que você acabe gostando tanto quanto a gente gosta dessa vida